No dia 25 acontece a festa tradicional do bacalhau na cidade de Duas Barras. A festa é feita pela iniciativa privada e tem como objetivo fomentar o turismo e a gastronomia local. A festa terá a cobertura da TV interior. Bom, e o que não é tão gostoso quanto o bacalhau é a situação da saúde lá em Nova Friburgo. Dessa vez a gente vai falar sobre um corredor que dá acesso aos dois lados do Raul Sertã. É o caso de calamidade pública. A população está reclamando das péssimas condições do corredor que dá acesso à parte de trás do Hospital Municipal Raul Sertã. Muito utilizado pela população, infelizmente o local tem sido alvo de mal educados que urinam no local. E por não ter uma fiscalização efetiva da Guarda Municipal do município, o local virou um verdadeiro problema de saúde pública. Vejam no vídeo recebido pela equipe do Blitz News. Bom dia. Aqui é só uma opinião construtiva. Temos aqui esse corredor aqui do hospital, do Municipal Raul Sertã. É sobre esse corredor. Esse corredor que tem aqui, ó. Você tem essas telhas aqui, tá vendo? Aqui é porque o vídeo não dá pra sentir. O odor terrível que tem aqui, ó. Lixo. Tá vendo? Xixi. Isso é uma catinha que ninguém aguenta. Aí se puderem pelo menos arrancar essa telha, olha. Tô mostrando só pra usar o corpo um pouco. Poder olhar e retirar essa telha daqui. Só vendo o pessoal faz xixi. Tem um fedor horrível. A gente não aguenta. Tem que tapar o nariz pra passar. É muita catinha. E retirando essa... Essas telhas daqui, olha. Cortando aqui, ó. Pelo menos cortando. Essa telha aí não precisa aqui. Entendeu? O fedor aqui é demais. Se vocês puderem pelo menos mandar pro órgão público. Pra ver se tira pelo menos a telha. Que a catinha é demais. É verdade. Não é? Tá longeira isso aí. Não é? Tô filmando pra mandar pra lá. Não tá demais? A catinha. E a gente pisa nisso aí. Cadê a empresa? Não é? Não tem, menina. Tá horrível. Horrível. O fedor tá demais. A gente pisa nesse chão aí. Ou se arrancar esse telhado, pelo menos. E a gente fica pisando, né, senhora? Tá demais a catinha, não tá? É terrível isso aí. Meu Deus. Faz mal. Não é? Aí todo mundo que passa reclama. Tá demais. A catinha aqui é demais. Aqui é no Raul Sertão. Tá vendo? É esse pequeno telhadinho aí. Se arrancasse pelo menos. Não precisava cortar ali. Tá vendo? Cortasse pelo menos aqui na beirada e botasse uma calha. Porque o fedor aqui é demais. Estamos aqui nesta manhã com o seu Antônio Machado. Pra falar a respeito desse corredor aqui do Hospital Mano Municipal Raul Sertã. Sobre o xixi. Essas coisas. Queria dar uma opinião aqui. Bom dia, doutor. O Maico Queiroz, meu grande amigo, aqui é o marido da dona Regina, que você nos serviu muito bem ali na nossa rua, na Travessa Lucília Trabalho. Nós estamos muito agradecidos a você. Então, eu queria pedir um grande favor a você, como amigo, que nós estamos passando aqui, atrás do Raul Sertão, nessa passagezinha aqui. Há muitos anos atrás, no tempo de Paulo Azevedo, nós fizemos umas duas mil assinaturas pra ele deixar uma passagem, mas ele deixou só aquele buraquinho. Então, que pudesse pelo menos melhorar mais, ou deixar aberto pra chuva, pelo menos limpar. Dá uma sujeira tremenda. Xixi, cocô, os mendigos coitados vêm pra cá, faz ali. Ouça-me que passa, que eu vejo na minha casa, que eu moro aqui perto. Fico observando, faz xixi ali. Então, queria uma ajuda sua, se você puder fazer com seu um grande favor, com essa grandeza que você é, você é um grande amigo de todos. Não só de mim, mas de todos. Nós ficaremos muito agradecidos por fazer essa gentileza. E o senhor disse, o senhor disse anterior, que anteriormente não existia esse cômodo ali, né? Existia aberto. Aberto, né? Tudo aberto. Era tudo aberto. E o senhor acha uma sugestão, é tirar esse cômodo aqui, não sei se é mentira. Tirar um pouco esse buraco e botar uma caixa com flores aqui, que não precisa passar moto e nem carro, só pedreste. Porque esse cômodo tá vazio. A gente vê que tá com a madeira, né? Tá com a madeira na janela, né? Evitar essa sujeira que fica sempre aqui. As pessoas passam, coitado. É um cheiro horroroso. Se puder fazer essa gentileza, ficaria mais agradecido. E a contaminação que fica pra dentro do hospital, né? Eu acho que é meu amigo, ele sabe o que eu estou falando. Então tá, vou enviar pro Blitz News. Pode enviar que ele sabe o que eu estou falando. Muito obrigado, tá? Um abraço. Michael, eu vou mostrar aqui dentro. Você pode ver que aqui dentro praticamente não tem nada, ó. É um cômodo vazio, ó. Você pode ver, perceber. Tá vendo? Não tem nada aqui dentro, ó. É um cômodo inacabado, olha, tá vendo? Uma parede toda no embolso ainda. É uma coisa que poderia arrancar esse cômodo aqui, porque se não vale de nada, ó. Tapume de madeira na janela. Uma janela, tá vendo? É uma coisa que isso aqui antigamente, pode ver aqui até a marca aqui, ó. Era um local que carro passava. Mas se botar uns canteiros aqui, tirar esse cômodo fora, eu colocar uns canteiros, vai acabar com esse fedor aqui, porque a caatinga é demais. Fora a gente pisa nessa sujeira aqui, é terrível. E a gente não aguenta o fedor. Muito fedido mesmo. Aí se puder fazer, todo mundo que passa, tapa o nariz, porque não aguenta a caatinga. Tá? E um cômodo que tá aí, esse cômodo vale de nada, esse cômodo vive fechado. Se a prefeitura puder arrancar isso aí fora, esse cômodo vive fechado, tem nada aí dentro. Arrancar isso aí e eliminar isso fora. Isso é contaminação pro próprio hospital. Cadê a saúde pública pra ver isso? Não é verdade? Fica aí a minha indignação com o meu desabafo aí. Fernando Knup. Tá bom, querido? Um abraço. Esperando uma solução para esse problema por parte da Secretaria de Saúde do município, direto da redação, Michael Queiroz para o Blitz News. Você sabia que o São José esconde uma riqueza inesgotável? É o que você vai ver na reportagem de Gilvão Maurício. Esse é o bairro São José, o maior bairro da cidade de Cantagalo. E existe uma riqueza nesse bairro que os moradores passam por cima todos os dias e não se dão conta. Que riqueza é essa? É a água. Um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando ao longo dos anos. Tanto a cidade de Cordeiro, o abastecimento da água, da nossa água, vem de Cordeiro, da cidade de Cantagalo. E a água está faltando em Cordeiro como falta para Cantagalo também. E aqui no bairro São José, é um lugar onde a água existe em abundância. Ela corre livremente embaixo dos pés dos moradores e os moradores não se dão conta disso. Mas está faltando um aproveitamento melhor, cuidar dela. Muita gente usa ela, mas ninguém faz tratamento na água, não cuida. Enquanto temos as águas quando chove, a turma toma até banho nessa cachoeira em cima e na pedra. Se vocês puderam observar, logo aqui acima da gente, um pouco mais acima, existe uma nascente. Ou seja, Cantagalo, o bairro São José em si, ela é regada por água. Existem muitas nascentes que estão subterrâneas e que muitos não conhecem essas nascentes. Não é só uma nascente, né? Tem mais de uma. Tem mais de uma nascente. E o senhor acha que se fizesse uma estação de tratamento para essa água, seria benéfico para o bairro São José? É, se chegar uma pessoa que entende para que lida com o serviço da água, que entende onde é que é o nascente da água principal, que tem a pessoa para isso, não tem? Chegar essa pessoa aqui e falar que aqui tem a água suficiente que vai dar para o povo e vão fazer um tratamento aqui, tem lugar. Entendeu? E se a prefeitura ou uma pessoa qualquer mexer nessa parte, nós temos água aqui para muitas, para todas as pessoas de Cantagalo. Aqui dentro de São José ou para todo o povo de Cantagalo. Porque tanto faz aqui de São José ou outra parte, também tem água também. Só basta eles querem ajudar o povo daqui sem depender. Não precisa depender de cordeiro. Aqui dentro de Cantagalo tem. Agora eles têm que ter uma pessoa que chega e vão fazer. Se fizer, nós temos. É muito importante preservar esse bem tão precioso, né? Antes que seja tarde. Bom, na sequência do intervalo você vai ver a dependência da tecnologia.